E aí vai lá e dá certo, quer ver? Deixa eu ver aqui Eita Pior que eu acho que deu certo O que? Eu acho que deu certo O que? Não sei, eu acho que deu certo Deixa eu ver o que você tá zoado Colocar ao vivo aqui Trolo nós Tá, tá tudo certo aí? Tá certo isso aí, cara? Vê se tá tudo certo aí Tá pra mencionar Olha aí Sim Ah, o GG Fogo tá tudo certo Ah cara, não apareceu nada aqui pra mim não Você nem tá no meu canal Deixa eu ver aqui Olha aí galera Calma aí, só um segundo GG Só um segundo, cara Tudo certinho É, tá certo por enquanto também, né? E Black, para com o bairro de cadeira aí, cara Ok, para aí Tá, só um segundo galera Só um segundo É, meu, tô fazendo meu dever de casa Depois eu te mando mensagem Tá bom, tá bom Pra mim tá agora Que eu coloquei em 720p Porque minha net é 10 mega E agora tá certo Tá Tá certo aí, mano Não sei o que aconteceu Mas tamo de volta aqui E cara, já tava já chateado Já, mas deu tudo certo Beleza Agora o problema é alguém entrar agora, né? Depois dessas confusões de hoje Ah, meu Deus Uma ameaça foi detectada Pareceu que fortão aqui Faió, vamo mandar então Manda uma skill test aí pra gente aquecer já Manda skill test aí de carro aí Massa aí pra gente Skill test? Sim Manda uma aí, Faió É, ué Acho que só tem a que a gente fez Deixa eu ver Você tem qual? Só a que a gente fez É, eu tava chorando Deixa eu ver Tá tudo certo, Romeu Caramba, galera Ainda bem que deu certo, cara Eu não sei o que que houve Eu, na verdade Eu nem vou falar muito não Porque vai que depois dá do nada Mas hoje As duas lives tiveram o problema E a terceira Eu não tava conseguindo fazer também, cara Eu não sabia o que que tava acontecendo Enfim, né Pelo menos tá tudo certo Galera, eu vou Eu tenho que baixar o Paladins de PS4, cara Que agora lançou Tô ansioso pra ver como tá E deixa eu nos comentários aqui Tá certo, velho Eu tava chorando Tá tudo certo, Romeu Tá tudo certo, Romeu Poxa, até sair do GTA V É tritão, é tritão Dá tempo É, zoas KKKKK Eu não sei o que É, merriweider Salve, Romeu Salve, amigão Beleza, cara Cara, quem é que tá no meu carro? Quem é que tá... Oh, eu tô escutando voz de fundo aí Da live, file? Não, 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 não Não tô assistindo Deixa eu ver aqui, então Deve ser daqui, então Pera aí Não, eu tô aqui Ué, eu tô escutando de alguém Será que é do Black? Calma aí, deixa eu ver se é do Black Não sei Eu não tô escutando nada, não Acho que era do... não sei Tô em uma net super lixo Ô, louco Ai, chamei aí, Romeu Acho que eu sei Por que eu tô escutando minha voz Na verdade, não sei Por que eu tô escutando minha voz Mas, enfim É, galera Vamos entrar com a corrida do file aqui E vamos lá Cara, não sei de onde eu tô escutando minha voz Parece que é a sua, file Você tá na call, file? Eu pedi pro YouTube resolver Ah, sim Aí por isso... Tô, tô mutado Ah, tá Ah, sim Aí por isso Deu... resolveu, né? Caramba, galera Meu Deus File, espera aí Deixa eu chamar aí a galera aí Vamos ver quem vai entrar Porque tem um cara O Rafael tava com a gente Ele vai entrar, provavelmente Romeu, seu plano dizer de que console É PC Mas eu quero jogar... Eu quero jogar de PS4 Eu vou até... Você colocou pra onde pra baixar, Rafael? Enquanto você espera aí, galera Deixa eu colocar aqui um negócio aqui Colocar pra baixar Depois eu coloco Manda aí, Rafael Nós três mesmo aqui Ou espera mais gente, sei lá Ah, vai ter live É, vai ter, vai ter O pessoal ficou desanimado Porque eu falei que não ia ter mais live Aí eu acho que o pessoal desistiu e tal E deu tanta confusão hoje É, Black, saiu da Cal Deu tanta confusão hoje É porque ele tá jogando palo, gente Deu tanta... Certo, tô com o pé meio atrás É de Sentinel, Romeu Beleza Deixa eu fechar aqui a porta Porque ela tá aberta Deixa eu só um segundo, galera Só um segundo Ai, se Romil Tronto, fechei aqui Jogar aqui o... Aposta mil em mim, Romil Deixa eu apostar mil em você, Rafael Vou apostar mil em mim, galera Eu acredito, galera Vou ganhar milzinho aqui Vou ganhar meus mil Eu apostei em mim também Vai ter que lutar Deixa eu ver aqui Ah, bugou sério? Ah, não Se for... Se bugou, eu desisto Acho que foi o Rafael Tá, vamo lá Ok Eles tão falando que o áudio bugou Peraí, não sei Por quê? Calma aí Acho que que tem eu Ah, meu Deus É você, Rafael? Eu o quê? Sim, mas já voltou Eu sou o azuzinho Eita Isso é um caminhão de lá Vocês viram? Que loucura Foi o Rafael Ah, tá Tá, vocês me avisam aí Que esse bugar, cara Eu desisto por hoje Porque chega, cara Daqui a pouco eu tô desistindo Daqui a pouco eu tô ficando estressado aí E aí Demora a voltar Pra mim o áudio não bugou Tá bom, Italo Beleza, cara Cara, foi tanta confusão hoje Que haja coração, meus amigos Haja coração Vamos lá Ai, meu Deus O que você tá falando aí, Fael? Pô, Fael Eu tenho primeiro, Fael Ih, Fael Vai perder, Fael? Fael vai perder, Fael? Vai perder, Fael? Tá gostando do segundo lugar, Fael? Tô Tá gostando do mesmo? Ah, pô, Fael Ah Se Fael ganhar Vai ser sujo, galera Vai ser sujo Que me derrubou Eu fiquei muito curtido Ele não conseguiria ganhar Ele não conseguiria ganhar na moral Ah, agora eu caí Ah, Fael troll, cara Oi, Bruno Leonardo Tudo bem, amigão? Macumba do Fael Pô, galera Que teto Que isso, cara? Calma Ih, Fael Voz no fundo aí Eu ouvi Ah, não Ah, não Ah, não Ah, caí Nossa, olha onde eu caí, cara Olha onde eu caí Fael sujo Fala, traidor Olá, Marilene Oi Marilene Por que Marilene? Eu não sei Enfim Vamos lá Deixa eu manobrar aqui Girar aqui Beleza Não faço ideia Não faço ideia Vamos Vamos Vai, vai, vai Passei aqui Beleza Beleza, continua Você viu, mano Você viu, mano? Eu viu o que? Que loucura, cara Vai, Fael Vai, o rapaz Não chegou Pô, ia acreditar Que eu só tô perdendo Porque o Fael roubou Nossa, o checkpoint É muito longe É ótimo Que aí se você cair Eu tenho chance Cara, essa plantinha Atrapalha muito Você tá mexendo com o Fael Você não tá entendendo Calma aí, galera Vamos manobrar aqui Porque, né Plantinha aqui Insana aqui Atrapalhando aqui Calma, vamos Slow down Vai Vai, meu filho Vai Tamo indo Estamos índi Reforma Aqui eu vou dar uma rézinha Aqui, galera Só por precaução É, voltei Romeu, lembra de mim Lembra Tiago Leandro Lembra, meu amigo As barbeirais do Romeu Nem tirou carteira de motorista Ô, louco Olha o cara Óbvio que eu tirei, cara Que loucura Pois é Ele não tirou, não Aê Peguei o checkpoint Boa E eu só tô aqui Porque o Fael roubou Fael ladrão Fael ladrão, né, galera Fael muito ladrão Já precisou colocar 99 voltas Uma corrida de Skirtash Imagina a situação, hein, galera Imagina a situação Cadê você, Fael Estou aqui Estou aqui Estou aqui Querendo me Tô na vida 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 Vamos lá Boa Boa Bora Cara, vou continuar aqui Estou aqui de novo Qual é, Romel? De boa Fala, amigão Beleza? Fala, Jefferson Tudo bem? The Game Pô, fiz uma live de 20 minutos Se eu soubesse o que você ia fazer também Então, estou aqui fazendo Na verdade, nem eu sabia que ia fazer a live Ah, meu Deus Cai aqui Cai na trap É, Romel Você gosta de pão de batata? Pô, eu gosto Eu gosto Não sei se isso é trap Mas sim Eu gosto Eu gosto sim E vamo lá Fala, eu gosto de pão de linguiça Esse aí adora um pão de linguiça, né? Não, não, Cristo Aqui é cabra macho Aqui é cabra macho Aqui é cabra macho Ah, meu Deus Ah, meu Deus Vai, acelera Acelera Bata Ah, saori Nossa, caí Batata doce com frango Ah, batata doce com frango eu também curto Não tanto batata doce Que a minha é ruim Eu não sei fazer batata doce não, cara Fica mó queimada Vamo Ah, tá desagando Esse carro não tem força Ah, ele não tem força mesmo, não É, pão de linguiça com o Fael O Fael usando o hack no Clash O Fael usando o hack no Clash O Fael levou uma surra lá no... É, o Fael usa o hack Leva uma surra do Guarafó até de hack, cara Até de hack ele leva Fael, o que você tem que falar sobre isso, Fael? Ah, não Eu tenho que falar que o Guilherme é... Salori Pão de pudim, cara Pão de pudim eu gosto Mas esse pão que você falou não é comigo não Isso é com o Black Isso aí você tem que perguntar ao Black Ih, eu não tirei o sininho não, cara Nossa, galera Alguém tá mandando mensagem pra mim? Agora todo mundo descobriu o telefone do Romeu Ah, vai Galera, isso é Facebook, tá Vamos aí, boa Boa Vai, vai, vai Agora acelera 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 Ah, não Ah, não 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 Por que, cara? Por que foi cair lá? É, poxa, meu Eu te pedi salve duas vezes E nem me deu Eu já dei um salve pra você, Gabriel Eu dei lá em cima Só que você não deve ter Acho que você passou Não percebeu Mas eu te dei salve sim, amigão Segunda vez que eu te dou pra falar a verdade Salve, Luiz Gabriel Da Game Romeu, você já achou uma baleia no GTA? Não Nunca achei Nunca achei uma baleia no GTA Alguém já achou uma baleia no GTA? Ah, não Ah, não Vai, vai Nossa, me tem Me tem Me tem Vai Ah, meu Deus O que que houve, cara? O que que houve? Pô, Fire O Fire Acho que caiu da cal aí Fire Caiu da cal E ficou isso daí Calma aí Deixa eu botar aqui Vou chamar ele aqui Calma, vai dar barulho do Skype Só um segundo Salve o Eduardo Freitas Beleza Salve o Juan Leonardo Caiu o Giovana É, os dois estão Os dois caíram aqui Enfim Daqui a pouco a gente volta com eles Vamos voltar aqui Ah Salve o Juan Leonardo Já mandei já Beleza Romeu, tô na Arena 7 Vou te passar Show Cadê a live de Rainbow? Calma, calma galera Que eu vou trazer sim Rainbow Eita Salve Ô louco Olha esse cara aí Esse cara sempre vem com isso Vai Peguei aqui Beleza Show Vamos continuar aqui Cara, o Jackpot tá lá longe Coloca longe nisso Vai, vamos Ah, meu Deus Ah, meu Deus Tô bem na ponta Ah, não, não, não Ai, eu consegui Boa Ué Ué, o carro não vai nisso, não Eu, hein Salve, Cauã Saudade de jogar online Ô louco Pô, Thiago Que houve, cara Você tá sem PSN Plus, amigão? Vamos acelerar aqui Mas é que, Santos Tem que fazer esse loop E ainda de fazer esse loop Você tem que pegar a velocidade Pra conseguir fazer o... Vai Aí, peguei, peguei, peguei Meu Deus Passei com tudo, cara Passei com tudo Ahn Mort, salve Eu tive que fazer um trabalho Mas já voltei Fala, Mort Beleza, cara Tudo certo, amigão? E vamos lá, galera Vamos lá, amigos Vamos lá Amigos da Rede Globo Ah, meu Deus Cai já Cai Rede Globo nada, né Rede Romeu Falei errado Não entendo Qual é a graça de pedir salve? Vocês estão em perigo? Olha o Dan Game, cara Olha o Dan Game Zondo com a galera aí de salve Passa os desafios Romeu, a calcaiu Me liga de novo Tá bom Vou te ligar, Rafael Só um segundo Vou te ligar aqui pro Rafael Aqui É barulho de chamada É barulho chato Deixa eu ver com vocês E aí quando o Rafael entrar Eu coloco já Pô, o Rafael causando trap aqui Sem gold Ah, sim Deixa eu colocar aqui o som do Rafael agora O som do Rafael Coloquei o som do Rafael Tá aí, Rafael O seu som aí Fal, o que é isso, o Rafael? O que é isso? Romeu, eu nunca te pedi salve Manda salve, por favor Salve Enigma Gameplay Barulho no fundo Eita, ferro, hein O Rafael tá insano, hein Será que se eu for aqui direto vai? Ih, vai mesmo Ô, louco, cara Ô, louco Pior que vai Se eu for um pouquinho mais devagar Acho que eu consigo Vamos lá Vamos aqui mais devagar Mais devagar Vamos lá Vamos lá, Romeu Consegui, cara Não acredito É ali O negócio é ir rápido mesmo Ai, meu Deus Aqui Aqui é trap Ai, meu Deus Cara Não Meu filho Volta 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 Calma Vamos dar uma manobradinha aqui Ah, não é possível Esse carro é muito ruim, cara Amigos Estou aqui Romeu Nunca te pedi Salve Manda salve Por favor Senão eu não vou Viver Já mandei O meu salve Lá, 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 lá Romeu, você Acha no chato Os inscritos? Não, cara Não acho, não Eu acho Não, eu não acho, não Assim, tem uns que são Tem uns É, tem uns que são engraçados Outros são mais cares e tal Mas, no geral Todos são legais, cara Claro que tem uns inscritos aí Que eu admito que Pô, aí pega pesado, né Mas é os inscritos que Nunca estão com a gente, tá Só tentando Ah, esse Fael parece até que Tá jogando na rua De tanto barulho Parece que tá jogando na rua Acho que Porque você joga na sala, né Fael Não, joga no quarto Parece só que a porta fica aberta Pô, fecha a porta então, né Fael Pô, Fael tem medo de escuro, cara Fael, você tem medo de escuro, Fael Será que é a culpa mesmo do carro? Ah, ó o boy aí Tá zoando aí, cara Óbvio que é a culpa do carro, galera Óbvio, eu sou Romeu, aperta pra direita Romeu, aperta pra direita Aperta pra direita? Aham Aham Aperta pra direita Agora fica pegando solzinho aí Fica pegando solzinho aí, aham? É, porque o carro fica convencido Ele fica? O meu não fica não Fica assim, é só apertar pra direita Ó, fica Ele é convencível Eu nem sabia que esse carro era convencível Agora pega o solzinho aí Ai meu Deus Ah meu Deus Amigos, estou aqui Vai, vai Ah, cara, não é possível Cara, não é possível Salve, live até que horas Fala, Matheus Gamer Beleza, amigão Cara, live até as 11 Até as 11 é a princípio Até as 11 Vamos lá Meu Deus Meu Deus, fui certinho Ah não, cara Ah não Romeu, amanhã tem madruga? Amanhã tem, amanhã tem Amanhã a gente vai fazer uma madruga assim Ah, o meu que jogou APB APB? Não, de paladins Pode ter paladins também amanhã Mas madruga não Madruga com GTA Ah Ah, cara Esse carro não vai, cara Esse carro não vai Ah, Fael tem medo Que algo leve ele por trás Eita Ih, Fael Verdade, Fael? Verdade Ó, ó Fael aí se revelando, gente Fael se revelando aqui pra gente Um verdadeiro Blackzinho Vamo lá Sou irmão do Black, rapaz Respeito É, tá explicado Tá explicado, galera Tá explicado Respeito o Senhor Black Respeito Pô, termina Ah, cara Não é possível Termina logo, Fael Não tô aguentando isso, não Encontra a memória RAM Tu é de que estado? Espírito Santo, galera Espírito Santo Rameu, qual suas críticas que eu sou pro Fora? Não tem que você tenha esse jogo Cara As minhas críticas O jogo é bom O serve é um desastre Pelo menos era no início Acredito que agora esteja tranquilo Pelo menos na época que eu parei de jogar Já tava Já tava Já tava Bonzinho já Mas quer dizer Teve beta Teve tudo E mesmo assim O serve continuou ruim Então assim O que esperar É do Ubisoft E o modo história O modo história tinha tudo pra ser bom Mas Ferrar O Ubisoft Rebossil Cara, olha isso Vocês viram o que aconteceu comigo agora? Vocês viram o que aconteceu? Eu vou olhar o replay até Não é possível Eu vou olhar o replay agora Olha, você viu o que aconteceu? Ah, você pode ser palhaçada, hein? Pô, GTA Não é possível É, mas cara Minha opinião O carro é bom Ou ruim O nosso Olha isso O meu Corrido já volta Mas cara Mas cara Minhas críticas é O jogo vale a pena Pra você jogar com os amigos e tal Mas não dependa de uma história boa A história é interessante? É, mas no final é zoado O jogo é bom Mas a história é zoada ao final Entendeu? Só o final Só o final O resto é bom Qual o seu time? Galera, vocês viram o que aconteceu? Depois fala que eu sou ruim, né? O carro simplesmente gira em 180 graus do nada, cara Olha isso Nossa, ele não passa Tem uma plataforma invisível, cara Não é possível isso, cara Galera, eu tô acelerando de tudo Não passa Ô, Fael Tem uma plataforma invisível aqui, cara Olha lá, galera Fala sério Ele tem 21 Nossa Salve, Afonso Oliveira Joga Crossfire Cara, Crossfire é um jogo que eu sempre gostei Quero saber Cara, vocês viram isso? Tinha uma plataforma Tá muito troll pra mim, né? O pessoal fala Ah, você joga mal, Robinho Mas olha o que acontece comigo, né? Coisas que só acontecem comigo, né? Ó, vou chegar naquela parte Só vai ter uma estrutura maluca lá na frente Ó, tem! Tem! Vocês viram que eu bati? Eu não consigo passar, cara Romeu Romeu Olha isso Isso é impossível Acontecer isso é impossível Deixa a cara aqui, impossível Oi Oi Você tem que jogar Crossfire Bata mais, pô De que aí, Faião? Minha Ah, mano O Faião vai bater no meu esmero, galera Ai, cara, mas vamos lá Romeu, faz a saída do Last of Us Já tá meio antigo, mas é muito bom Eu gosto do Last of Us, cara É de bombeira, Romeu Eu tenho até Tá muito bugado Jogo Crossfire Romeu, se você for bom mesmo Você ganha essa corrida com o Alambretta Ah, com a Alambretta é fácil, pô É difícil é com o carro, né? Alambretta é menor que isso Então, obviamente, vai ser muito fácil Eu jogo Crossfire a quatro anos Cara, que burra Romeu, se você for bom mesmo Tá, Jairi Realmente, Romeu Só acontece com você KKKK É porque É incrível, cara Eu pego as piores coisas Que pode acontecer Não Ah, cara Faião, dá em DC logo Faião, não tô aguentando mais, cara Romeu, fala pro Faião Que eu mandei um abraço Eitan Gameplay Faião, Eitan Vou dar um abraço pra você Falou que Falou que você é a sensação Ele também é Ele também é Olha, não é possível, cara Tem, ó Eu vou acelerar ao máximo Ô Romeu, eu já Eu já terminei, cara O bagulho Faião, tem uma estrutura aqui, Faião Olha isso Olha isso, galera Só lamento, filho Só lamento Você não pode fazer nada Eu não consigo Faião, tem uma estrutura aqui na frente, cara Não acredito Olha isso O que é que eu posso fazer, cara? Pô, Faião, pô, Faião Você terminou mesmo? Hã? Eu terminei É que o Rafael tá na corrida E ele tá na minha frente? Não, ele tá atrás de você Ah, passou, passou Se alguém sair da corrida, ele é ele Passei, cara Ah, não é possível, cara Estou aqui Fala, Pimba Ô Romeu, eu mandei o Faião Substituir o Black E mandar uns desafios Ih, não vai conseguir, não Nem adianta tentar, galera Nem adianta É... Romeu, eu sou o Leonardo75R do Clash Fala, Vigol Tá crescendo lá no Clash, hein O que, Romeu? Mandar um filho pra galera Eu? Mandar pra mim? Não, pra galera Ah, tá É, também não vai rolar Porque o Romeu não pode demonstrar o gol O Romeu é uma identidade secreta Romeu é uma identidade secreta Depois de a gente vai fazer o que, Romeu? Vamos fazer o golpe Que eu quero fazer o golpe, né, galera A gente não faz o golpe Ah, vou querer um pouquinho de dinheiro Concentração, concentração Eu ganhei 425 hoje Eu também ganhei Não, não, não Não, 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 não Não Por que, cara? Romeu, você tava pensando É, cara, a gente ia jogar No PS4, amigão Juan Carlos Gamer Tenta pegar a velocidade, Romeu É o que eu tô fazendo, né Pegar a velocidade é o melhor E ir devagar não é bom, não Assim Você não pode ir parando também Mas vai acelerando E, Romeu Tipo, se tu quiser comprar o baladinho no PS4 Por supor 45 reais com tudo, tá ligado? Ah, não tá de graça ainda, não? Não, tá de graça Mas, tipo, não vem Com nenhum personagem A gente tem que ir comprando Mas o que tá aparecendo Se enquanto vem com todos os personagens Vamos esperar aqui, galera Ah, não Ah, não É trap Ouviu, Bruno? Ouvi Mas eu prefiro Eu prefiro juntar e comprar os personagens Mais legal Ah, meu Deus Eu também Ah, meu Deus Ah, não Por que, cara? Por que? É Quando os caras passam Levando NC É NC Pudim de ouro Quando Minecraft Salve Galera Eu acredito que segunda-feira Já cheguei A gente vai chegar com Minecraft Segunda-feira Romeu, 20 minutos já Salve Salve, João Lucas Romeu, você deu o save no Pokémon do Roblox Dei, galera Dei Dei Ah Galera, vocês assistiriam o Roblox por vídeos também? Romeu, expulsa alguém do seu clã Que tem 1800 Tem menos que 1800 Galera, é porque o pessoal que tem menos de 1600 Eu coloquei uma meta no clã Pra quem tem menos de 1600 Eu posso até expulsar um cara aqui Que eu acho que não tá jogando nada Eu vou expulsar ele agora Qual é, Romeu? Eu expulso pra você Eu não sei o nome dele É um lá de 1800 de troféu Que ele não tá jogando nada O cara tá parado há um tempão Aí eu tiro ele Deixa eu entrar aqui Deixa eu ver o nome dele aqui E se ele Não, deixa que eu tiro Não tiro eu não Porque Ó, eu acho que é o Calma aí, cadê o nome do cara? É o que tá com zero de doados O cara não deu nada Não Tem um pessoal novo, né? Mas tem um que tá Um cara que não deu nada Cadê ele? Eu acho que ele até saiu Vou até Deixa eu ver se ele saiu Deixa eu ver se ele saiu Ele tá indo Aqui Ah não, não é ele não Eu acho que ele saiu, galera Eu acho que ele saiu Eu posso remover Tem um cara que Pior que tá todo mundo jogando A K47 Aqui, ó Tem um vídeo de 1800 Aqui, ó O Calab Não, mas esse aí acabou de entrar Ele entrou hoje Ah, o Lucas e N Eu posso... Galera, tá complicado, cara Deixa eu entrar no modo livre Que todo mundo que entrou Eu posso tirar um que entrou Hoje E não deu nada Tirar esse peruano aqui Eu tiro ele ou não tiro, Faió? Mas se o cara estiver jogando Não tira, né? Vê aí se ele entrou aí E jogou alguma coisa É Peruano Peruano Eu acho que não fez nada, não Né? Vou expulsar esse peruano Então, galera Vou expulsar o... Expulsa o peruano aí, Faió E aí o Afonso entra É... Eu tô na Arena 11 Expulsou Oh, louco Expulsou Entra então, Afonso Entra agora, Afonso Afonso Entre lá, meu filho Entre lá Entra lá, Afonso Aí é sucesso, cara Vai entrar alguém no lugar dele Ah, não é possível Se entrar alguém no lugar dele Aí fica tenso, né, galera Aí fica tenso, né? Aí é pegar pesado, né? Afonso Entre lá Estou E aqui Romeu Sai Sem queira Eu quero entrar de novo E João João quer entrar de novo Eita, João Salve, por favor Salve, CF13 Ah... Pudim de ouro Opa Pudim de ouro aí O Leonardo Que cheio de pudim de ouro Eu tô na Arena 7 Eu tô na Arena 11 Na lendária Salve, senhor Júnior Beleza, amigão E galera Vamo lá no... Vamo lá no... Ô, louco Deixa eu tirar essa rádio aqui E... Vamo lá no golpe Estou aqui Eu tô dispensando Só chegar pra mim o golpe Deixa eu atropelar aqui o Gev Vamo atropelar o Gev aqui Ai... Eu quero atropelar o Gev Vamo lá Ó, o Gev aqui se troca Eita Ó, o que que eu fiz Cês viram? Cês viram o que que eu fiz? Eu quero fazer um negócio contigo na sessão Cês viram o que que eu fiz? Olha, olha Eu vou dar até repetição aqui na live, cara Olha isso Beleza, Rô Depois eu quero fazer um negócio contigo na sessão Tá bom, Fael Meu Deus, cara Eu dei um kickzinho O cara voou Até eu reprei disso Até na live Que foi sensacional Olha a explosão Cadê o convite do golpezão Romeu O Fael tem canal? Sim, tem, galera É Sérgio o quê? Sérgio Fernando? Romeu, eu nem uso isso daí, homem O nome do canal do Fael é Sérgio Fernando, galera Mentira, galera Não tem canal Vamo lá Com o bolho Romeu, eu entrei Beleza, amigão Show, cara Romeu, eu tenho Minecraft original Mas não sei colocar mods Cara, eu vou fazer um vídeo explicando todo mundo a colocar mod É, como Eu vou fazer um vídeo como colocar mod Vou fazer um vídeo como jogar com o Romeu Minecraft, entendeu? Eu vou fazer esse final de semana Vou postar lá pra vocês E aí vocês conferem, tá? É provável que eu solte os vídeos segunda-feira de manhã Os dois vídeos eu solte segunda-feira de manhã Pra vocês confirmarem e verem certinho, beleza? Aí eu explico tudo certinho Mas, cara, eu fiquei preocupado, galera Porque assim, o Minecraft tá tudo pronto Mas eu fiquei preocupado com a questão do Ô, Fael, entra aí, Fael Que só tem mais uma vaga Eu fiquei preocupado com hoje, galera Porque hoje eu tive muito problema Vocês tão notando até que tá com pouca gente Até porque eu tive Deu muita confusão hoje As áreas de hoje todas tiveram problema Não sei o que aconteceu Essa, agora que parece que ficou tranquilo E voltou o esquema de antigamente, mas Pô, meu nome me convidou, hein, Romeu Eu convidei, cara Convidei Mas o Roblox, o Roblox seu deu problema Deu um bug estranho com a voz Aí depois a live do Paladis Deu uma bugueira louca Lona Aí GTA também tava com isso Aí ficou tudo bem Enfim, não sei o que tá acontecendo, cara Eu espero que isso acabe E as lives de amanhã sejam Deem tudo certo, cara Entrei, Romeu Fala, senhor Júnior Beleza, cara Obrigado pela elogia, amigão Sou mesmo, cara Entra lá no meu Entra lá no meu nome É Gu Tô louco Falta entrar, galera Vamos fazer esse golpe Vamos fazer esse golpe É, eu ouvi do Rafael Pacalco Ah, é, Rafael Verdade Qual que é ele aí, Rafael? Eu não tenho ele como é meu Entrei lá no meu nome Tá Você é PS4, né? Sim, sou PS4, amigão PS4 Eu sou o Romeu Não tenho ele como amigo Eita, cara Você não considera o Rafael seu amigo, não, Rafael? Porra Porra, Rafael Considera, eu considero, mas Que mentiroso Você não considera a droga nenhuma Ah, beleza, então Que mentiroso esse, Rafael Esse é um mentiroso Romeu, vai de Kurama blindado Galera, deixa você parar aqui Minha roupinha aqui, cara Eu vou de... Olha O Romeu não tem Kurama, né? Eu já tive, já Só que eu vendi Eu tenho o... O Duque Odite Bora aí Deixa eu ir aqui com essa roupinha aqui E vou com esse saco de papel aqui, filho Calma Pegar essa cavi... Opa, não, 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 não Pelo amor de Deus Que que houve, cara? Estilo traje O Romeu Tu pareceu um super-herói, então? Tu pareceu um loucão aqui Isso não é ninguém Acabou com o Fael Ô, Fael, galera Ô, Romeu, vai de Kurama Ô, raiva Que raiva Que que houve? Play Boom Salve, amigão Beleza? Eu tenho 2047 troféus Caramba Granola, granuleiro Quem não se inscreve aqui Vai levar uma bofeta na orelha Ó Ó o pi... Ó esse pimo aí, cara Massa Cara, quem dera Se fosse o Dave Jones Vê se falou comigo, cara Quem dera Ô, comigo Fael, tem contupada? Fael, tem, não? Fael, você tem contupada, não? Não É da raça, né? Você falou É que eu tinha foi banido É que eu tinha foi banido Cara, põe uma carona aí Com o Fael móvel aí Vamo lá, Fael Vai, Fael Manda bala aí, Fael Olha a sensação Olha esse Fael pulando no mar Ah, Fael tem contupada Ah, calabou que o Fael Eu já convidei ele Ele tá aqui, não? Ele já tá na calma Eu tô aqui, já tô aqui Aí, viu? É porque o Rafael é educado, né? O Rafael é educado Diferente do Fael, né? O Fael entra já arrotando Falando, gritando Ah, obrigado, obrigado Calabou que o Fael Isso não é um elogio, não, cara Ô, louco Ô, cara Obrigado, mano Obrigado Essas crianças de hoje dia, cara Não se faz com as crianças Igual antigamente, não? Vai lá, Fael Pisa aí, Fael Vanderlei, Xavier PC, PC Fael, seu carro zica Xavier, é PS4, amigão Estamos jogando em PS4 Mas eu tenho um PC também Se quiser me adicionar lá É show Caramba, Fael Vou morrer, Fael Deixa eu tirar aqui o carro por dentro Cara, dá pra enxergar nada Com esse carro blindado Sério Se quiser me adicionar Você pode me adicionar E tentar fazer a verdade Que a gente nunca chega lá Fael, tenta a gente Desperar a pessoa Que a gente nunca chega lá Cara, bora é ser De primeira pessoa, cara Olha isso Literalmente A gente tá capotando É, isso é fato É, mas eu vou chegar primeiro É, mas eu vou chegar primeiro De tudo Que eu peguei um caminho Um caminho Ó o David Vai lá, Fael Vai lá, Fael Manda bala aí, cara Vou te adicionar Valeu Beleza, me adiciona lá Ahn Eita O por nível 50 Trono MMO Tô louco Tá destruindo ainda Uns mitos Então eu vou mandar Uma rema pra ele E o jogo Meu Deus, cara É que a gente vê Quando uma pessoa Realmente mita Enquanto uma pessoa Realmente faz um Faz um pudim, né Uma mega Fael Exatamente, Fael Exatamente É isso que É essa palavra Que eu não posso falar Fael, só mãe Vai te bater aí, Fael Você tá falando Essa palavra É Só mãe Vai te bater Vai te bater, cara Vai te bater Cuidado aí É, Romeu Você falou que tinha que ter 4 mil troféus Pra ser líder E tu não tem Não, eu falei Que tem que ter 4 mil troféus 3 mil e 500 Pra ser colhida E derrotar o Fael Só que agora Mudou Agora tem que derrotar O GOROFUO, cara Agora pra virar colhida Tem que derrotar O GOROFUO Porque o Fael Até eu derroto, né Tá uma desonra Fael, tá uma desonra É, tu não quer Tu não quer Não, olha esse Fael Olha esse Fael Olha esse Fael Desculpa, Fael Tamo junto, Pimba NERDENC, oi Voltei Fala, NERDENC Gui 09888 Salve Ó o Gui, Romeu Eu tô lagado Ó, cara É, que esse cara É o que? O carro deita em poder, cara Olha isso, tá voando O cara tá usando o poder do saradinho O poder do saradinho O poder do saradinho O poder do gokuda Eu caiu Você caiu, Fael Ah, Fael Mentira, Fael Fael, você tá de palhaçada Caiu nada não Fael, você tá de palhaçada, né Fael Pô, Fael Tu vai ver Ah, cara Fael Saiu Ah, Fael Será que esse pimbado é brava mesmo? É brava mesmo? Pô, Fael saiu do... Ah, Fael Ele caiu Ele caiu Ele caiu Que... Droga, Fael Ele caiu não? Ou caiu? Deu uma bugada louca aqui Aí, Fael Viu Ou o modo continuou? Aí, Fael Ah, tá Acabou, cara Eu já tava Eu já tava Eu já tava Acho que ia continuar Com três, cara Falei Eita, bugou Salve, Neto Gravações Beleza, amigão Eu ganho de todo mundo Que tá no Clash Ó, quero ver Então ganhar do Jefferson Então Que console é? PS4, amigão Faz live no PS4 Amanhã Pra me jogar com você Vou falar Amanhã vai ter live sim De PS4 Vai ter até palads Pô, Fael Ó, Fael Pô, Fael Pô, Fael Aí não dá, né? Reclama com a Rui, filho Reclama com a Rui Reclama com a Rui Demora um ano Reclama com a Rui É, essas crianças de hoje em dia Não se fazem mais como antigamente, né, galera? Galera, quem tiver PS4 Quem tiver PS4 Quando tá no nuvem Eu sei que tá chato É chato ficar olhando pro nuvem E... Galera, baixem esse jogo aqui Que eu vou mostrar a vocês Pra gente poder jogar Beleza? É o paladins de PS4 O problema é que quando eu faço live O carregando fica muito lerdo Dependendo nem vai dar Pra mostrar Vou esperar mais um pouquinho Se demorar mais um pouco Eu volto pra nuvem Que quando eu faço live Geralmente a PSN fica devagar É... A PSN tá devagar Tem que ter a versão paga dessa aí É, então, agora já tá a versão gratuito Agora... A versão gratuito Mas você pegou a versão que... Tem todos os heróis, né? Isso É, então Tem com todos A gente vai ter que comprar os heróis, né? Eu sou o Romeu Curte o meme e ele deu Aliás Quero não sabe nem eu Que isso É um nerdense, cara É um nerdense Vem pro X1 Salve, longamer Caramba Olha esse nerdense Esse pimba Jefferson Nascimento Donado, você tá no clã Sim Só tenho par de PC Eu também só tenho Vou esperar Vou baixar Acabando o salve Já coloco pra baixar o de PS4 Nem PS4 eu tenho Nossa Uma hora É, na verdade 20 minutos ou 15 Baixa já Vamos chamar o pessoal Pro golpe É, quantos gigas tem? Quantos gigas tem, Fael? 5 5? Nossa Se eu baixar 40 gigas Em 20 minutos Então, 5 gigas Enfim Vamos esperar aqui o golpe Aqui Engraçado que eu tenho Dois Rafael Aqui na cal E aí, Rafael Beleza? Beleza, cara Beleza Beleza, Rafael E aí, beleza Beleza, Romeu Beleza Beleza, beleza É, não tem nenhum Romeu aqui pra fazer É tudo com R R, né? Rafael Romeu Rafael Percebeu? R, R, R Os 3 R aqui Você é de que areia na Leonardo Salve, Romeu Salve, Pedro O maluco, cara Salve, Romeu Salve, Romeu Romeu É o cara Romeu é o mito Se não curtir Vai levar chouriço Ó, cara Sério Toda frase que o Pimba O Pimba falou Até agora Foi mito Não teve Pelo menos Eu não vi nenhuma Eita, que que houve? Eu pelo menos Não vi nenhuma frase Que o Pimba falou Que não foi assim Ah, mais a menos Mais a menos Todas foram violentas, cara Violentas mesmo Coloca pesado nisso Ó, vou chamar a galera de novo Espero que o Faio não saia Escutou o Faio? Ó, aí Faio foi o primeiro a entrar Meu Deus, cara Meu Deus Cara, aquela partida lá do Jefferson com o Faio, galera Foi muito mito Sério Eu tava vendo Eu falei Cara, será que quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Aí o Faio foi humilhado, né? Aí ficou por isso, né? Você gostou de ser humilhado, Faio? Ah, mas é obrigação dele ganhar, Feio É obrigação dele ganhar? Ai, cara Entra aí, Rafael Jabu Jabu Todo são pivada brava Pedro, o maluco Ooooo Yugi, ooooo Falta mais um Romeu Eu sou nível 127 no comando Do GTA Ô, louco Você já tá nível 127 no comando do GTA, cara Que loucura Fala Salve, José Antônio Galdino Beleza, cara Fala, Afonso Ô, louco Ô, louco, meu Coloca louco nisso Vamos convidar geral aqui Vai ter que chamar mais um Se o Black tivesse aqui Mas o Black e o GTA D tá bugado, né? Enfim, vou convidar a probabilidade Aí, entrou o Gev Boa Entrou o Gev Já ia começar já sem ele Mas o Gev entrou Beleza É PC? Não, amigão D2 Gamesplay, cara É PS4 Mas eu também tenho de PC Se quiser me adicionar Show Entrei no clã do Romeu Aí sim, Afonso Boa Boa, amigão Vamos lá Vamos lá nesse golpezinho aqui Salve, Ian Santiago Beleza, amigão Beleza, cara E vamos lá Vamos lá, galera Vem pra cá Vem pra lá Romeu Por que o faiol Por que o faiol não tá no teu comando? Porque ele é um traidor Coloca traidor nisso, galera Fala aí, galera Foi mal, ultimamente Não quis muito jogar Não, já Tranquilo, Marcão Marcão Faiol que é um faiol que curta essas loucuras aí, galera Faiol que é um verdadeiro curtidor dessas loucuras aí, estranhas Hashtag Vem pra lá Hashtag faiol inútil Faiol inútil Quer que eu vá aí te mostrar a amostra? Ô, louco Você faz live de outros jogos também, mano? Faço, faço Mas nem olha Nem olha as lives que a gente fez Pelo menos Pera aí Deixa eu ver se eu privi aqui a live É porque, galera Eu tive Pra quem não sabe Pra quem tá entrando no canal hoje Eu tive muito problema com as lives de hoje Até com a de GTA Graças a Deus Tudo foi resolvido E tá tudo certo Mas Eu faço live de jogos de PC E jogos de PS4 Faço vários jogos Roblox Paladins Outlast também Faço vários, cara Eu trago os jogos que a galera pede E a galera é morte Oi Vai, Faol H, vai pra mim Lá no golpe eu te largo, Fato Só pra não atrasar Vão lá, Faol Vai lá, Faol Manda a bala aí Manda a bala aí, Faol Mostra do meu carro, né? Um salve aí pro Faol, Romeu Aí, o Marcon mandou um salve aí Falando que você é uma incompetente Muito obrigado, Marcon Te agradeço Muito obrigado Olha a explosão Que isso, cara? Pois tá do meu carro, né? Vem no meu portão Sim Oi, Baltazar e Xavier E aí, beleza, cara? Tá tudo tranquilo aí, cara? Eu também de Baltazar, cara Ia Quantas vezes você já zerei esse jogo? Eu já me fiz um negócio aí, Romeu Quantas vezes já zerei em GTA 5? Uma Uma vez só Gerar duas Você prepara, Romeu Você prepara, Romeu Você prepara Ah, não, Faol Faz isso não, Faol Faol Ah Ah, perdi a velocidade Vamos ter que voltar Pô, Faol O que você tá fazendo, Faol? Baitazar 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 Caramba Olha o cara Os caras não perdem uma, né? Esses caras Os caras Vem uma oportunidade Já zoa o outro já Meu Deus Faol Que droga que você tá fazendo, cara? Cara, é isso que eu falo Que eu quero fazer alguma coisa, né? Ih, tá um capotado É, e a grão tá entrando no carro ainda Galera, quando tiver vida real Eu quero ver Faol Faol Narrando aí, Faol Sendo personagem Você consegue, Faol? Claro Faol, você tá pilotando muito mal, Faol Tá pilotando muito mal, cara É que eu devia ser Vocês estão na palha? Não, a gente tá no Skype Romeu, já seria uma outra história Massa Caramba Baitazar Caramba Ô, louco Isso é um Progen? É um Progen Italy Hydra? O nome dele? É Italy Ah, tá Italy Esse carro é ruim pra caramba É dirigir em primeira pessoa? É, isso aí dá pra dirigir em primeira pessoa Uhul Ó, Faol O Faol quebrou o vídeo e falou Uhul Aí eu tenho mais óleo desse jogo Deixa eu ver aqui O André tá mandando isso aonde Ah, ele tá mandando no Roblox de Pokémon Com certeza Ah, piloto ruim Sim, Nia Infelizmente Mas é o que tinha, né? O orçamento não deu pra contratar melhor, né? Tá muito lagado Aí deu isso, né? Ó o Faol falando aqui Faol, tá falando aí, Faol? Ai Ai, meu Deus Tá muito lagado Tá muito lagado Faol, você é o motorista Pelo motorista que eu já vi Bel motorista, Faol é um bicho burro Só os anos atrás Os caras mais empregados vão ter o excesso de bebida Pô, Faol, olha o que que Faol fez Acho que aconteceu o imprevisto Faol, o que que você fez, Faol? Pô, pai, você acha que o conto sempre foi visto? Olha o cara de um bando aqui. O Gap, galera, o Gap tá de hack. Ele tá usando jumper. Pô, pai, e agora? Ah, cara, deixa eu entrar no carro do nosso amigo aqui. Go, Romeu Racer, go, Romeu Racer, go. Ih, o cara daí tá muito bugado. Nem vou tentar. Esse cara vai ser parado no Blitz. Belo motorista, pai, é o bicho burro. Romeu, é o cara... Romeu é o cara, é o mito. O Romeu da hora, pai, é o lixo. Brincadeira, Fael, coração. Pô, esse coração aí que matou, né? Se tivesse coração, seria sucesso. É o quê? Calma, eu vou ter que andar, né? Porque Fael fez trap aqui. Vou ter que andar aqui, galera, pô. Salve, acabei de chegar. Fala, pai, beleza, cara? Fael tá, veio, já veio com cabelo branco. Leonardo, depois entra. Eita, alguém tá vendo? Ô, louco, ô, louco, cara. Mano, salve pra Santa Inês, Zona Leste. Salve pra Santa Inês, Zona Leste. Cara, o que que os caras tão fazendo com o meu carro, cara? Sai aqui, destruiu meu carro. Ah, meu carro. Pegar aqui meu carro, galera. Vamos usar aqui. Pô, tão destruindo meu carro, cara. Olha isso, tão destruindo. Que isso? Roubaram meu carro. O negócio tão bom aí, ô. Ô, Fael, você vai matar o gênio. Vamos explodir aqui, galera. Olha... Ih, não tem o míssil. Caramba, vou ter que matar com esse. Calma aí, vamos olhar aqui o helicóptero. Quando ele aparecer, já manda bala, já. Foi lavar o carro. Ah, tava aqui, tava aqui. Cara, ação falsificada. Aí, ô, meu tempo, nem somos. Ah, jurei muito final. Aí, ó, pega aí. Pô, massa, eu vou dar uma olhada nessa série. Pega aí, ô, ô, Rafa. Aqui, aí. Deixa eu ver se eu consigo acertar daqui. Será que eu consigo acertar daqui? Não. Toma aqui munição. Vai, vamos ver se eu acerto agora. Vai, vai, vai. Acertei. Pega munição aí, Rafa. Nossa, raspo. Vai, agora acerta, agora acerta. Vai. Acerta. Peguei, beleza. Acerta, meu filho. Acertei. Foi eu que acertei. Foi eu que acertei, seu ladrão. Olha o faiu ladrão aí. Olha o faiu ladrão aí, galera. Ô, louco. Cara, o cara não bota o carro, não. O cara não bota o carro, não. O cara não bota o carro, não. Oh, oh, oh. Oh, o cara, galera. Vou metralhar aqui. Vai, metralha. Esse cara não saiu. Eita. Ai. Ai, meu Deus. Morre, não. Ninguém morre. Ai, meu Deus. Spot carro, não. Spot carro, não. Que é um maluco. 20 de basso. Pô, faiu, você morreu, faiu. Pô, faiu, eu tinha que morrer, não é, galera? Tu joga Minecraft? Vou trazer pro canal pela primeira vez segunda-feira. Se tudo der certo, segunda-feira. Tinha que morrer, não. É, eu não. É, eu não. Que é isso, hein? Que é isso, ô, galera. Tem gente aqui ainda, cara. Tem gente aí, tem gente. Tão, tchau. Vai, abre aqui. Não, deixa que eu vou na minha tranca. Vai que eu vou no Romeo Move aqui, galera. O que sobrou dele, né? Vai. Eita, deixei no blindadão. Calma, vou no blindadão. Espera, espera, espera. Entra rápido, Romeo. Calma, espera. Vai, entra. Vai, manda, manda. Vai, vai, vai. Acelera, acelera aí, acelera aí. Ganhei baú mágico. Meu cheiroso. Falha um brincalhão. Agora todo mundo dá likeão. Que isso, hein? Aê! Que isso, Marcos Vinicius? Dá like. Trinta pessoas vão dar trinta likes aí, galera. Esse carro é do Romeu ou do Roteu? Esse eu entendi. Esse carro é do Romeu ou do Roteu? Roteu? Fica atrás ou fica na frente, é melhor. Romeu, não destrói os ventos da minha empresa. Ô louco, cara. Fica atrás, atrás é melhor. Olha, deixei o helicóptero estabilizado. Cai. Pau, vai atirando atrás, Pau. Deixa eu atirar também aqui, galera. Só estourar o pneu. Só estourar o pneu. Só estourar o pneu que ele disse. Ó, vou estourar aqui o pneu aqui. Boa, boa. Só seguir, só seguir, só seguir que vai. Ele terminou o helicóptero lá. Gta 5, você não entendeu a piada. Meu Deus, o cara matou. Eu entendi a piada até agora, cara. Vai, 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 meu filho, vai. Vai, 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 vai. Deixa eu olhar aqui a primeira pessoa como a gente tá. Vai, 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 cara. Olha como ele fica. Desse negócio aí. Ai, meu Deus. Quase virou. Que isso, cara. Deu tiro de bazuca. E foi impressão minha. Deu tiro de bazuca. Foi tiro de bazuca, ô louco. Mas tamo indo bem. Tamo indo bem, cara. Tamo indo. Tamo indo bem. Tamo indo bem. Salve, Lucas Clash. Beleza, cara. Boa. Nossa, quase caiu em cima da gente. Quase caiu em cima do Gav. Gav o bom que ele tá de jumper, galera. Aí ele desvia dos inimigos. Tem o carro ali na frente. Boa. Eita, os caras morreram. Ô, louco, cara. Salve, Gabriel Silva. Beleza, cara. Falou, você tem o Overwatch. Overwatch. Ele tem não. Ele tem não. Aí, boa. Tem ou não? Vai, vai. Mata aqui, Falou. Mata aqui. Cara, por que o vento siga pro vento? Falou, mata o piloto, Falou. Boa. Boa. Tamo indo bem, galera. Tamo indo bem. Ixi, sim. Ô, meu, derruba o helicóptero. Senão ele vai explodir o caminhão. Já derrubei já. Pode ficar tranquilo. Tamo indo. Ih, passamos do objetivo. Oh, passamos. Agora você vai ver. Ai, meu Deus, cara. Esse cara vai cair na água. E eu jurava que ele ia cair na água. Deixa eu voltar pra minha tranca. Vai, Falou. Vai, Falou, meu filho. Volta lá. O Nightbot mandou calar a boca, Romeu. Tirei da live. Ele mandou calar a boca, Falou. Ai, caiu. Vamos lá, galera. Bora lá. Olha a sensação. Quando o Romeu chega na live. Quando o Romeu mata geral. Quando o Fael morre pra geral. Vai, vai, vai. Meu Deus. Agora não tem mais nada, né? Olou, cara. Olha o que o cara fez. Deu trap aqui na gente, galera. Deu um rolé com outros jogadores. Mais 200 de RP. Caramba. Os caras estão passando por cima de tudo, galera. Que loucura. Coloca loucura nisso. Vai, vai, vai. Boa. Nem acredito que eu consegui concluir isso. Como tu baixou o GTA V? Esse GTA V de PS4, galera. Então eu comprei. E simples, ué. Boa. Concluiu a missão? Show. Concluiu a missão, galera. Sucesso. Olha meu nome. Ah, mano. Você cantando é uma bote pro youtuber. Hahaha. Eu cantando. Meu Deus. Meu Deus. Canto muito mal, né, galera? Vou pro The Voice daqui a pouco. Olha meu nome que é Mary Wither. E olha os seus contatos no celular no jogo. É, eu sei. Olha lá o Romeu ali. Olha lá. Pegamos aqui. Show. Pegaram. Pegaram. Yes. Pegamos. O que que é? Sanduíche com bomba. Que loucura. Ah, sou novo aqui. Um milhão já já, cara. Que isso. Que ideia. Pô, galera. É, assim. Que bom que GTA deu certo, cara. Que bom que GTA deu certo, que. Se não tivesse dado, né. Ah, Romeu disse. Mas valeu, Gabriel. Valeu pelo seu apoio, cara. Ai, tive ouro. Que isso, hein. Romeu disse que não curtia funk. Então, eu conheço as músicas. Não curto escutar. Mas fazer uma zoeira com as músicas de funk eu até curto, até. Equipe Pudim, hein. Cantou. Olha o Romeuzão quando ele zoou o faialzão. Olha o Romeuzão quando ele zoou o faialzão. Haha. Equipe Pudim, hein. Romeu é vida louca. É, sou. Cara, quando... Ó. Eu tô pensando. Quando bater 5k de inscritos fazer o vida real com o faial e a equipe aí. 5k de inscritos. Que que vocês acham? Vida real, não. Vida do crime, rapaz. Não, vida real. Que vida do crime? Tem que ser vida real, macho. Ah. Vida real dá pra fazer mais brincadeira. Vida do crime é só um tema. Vida real a gente pode abordar vários outros temas. Tem como fazer até uma série, até com vários episódios, entendeu? Acho que o cara ia show. Comenta aí, galera. 5k de inscritos ter vida real no canal. Que que vocês acham? Romeu, você conhece o inimigo? Não, nem eu. Ah, Romeu. Tem... E pimba, então fica doendo e não improv... Pimba, então não fica se doendo. É tu, não improvisa. Fica de boa aí e se fecha... Ah, droga, passou. E se fecha logo já. Ô, louco. Romeu, tem como eu entrar para o seu clã? Estou com 1.379 do troféu. Deixa eu entrar para o seu clã. Tira o AK-47. Pô, o problema do AK-47 é que ele tá jogando, galera. E o pior que eu falei para ele, ele falou que ia conseguir 1.600. É, Pedro maluco fica vigiando, cara. Que muita gente sai do clã, entendeu? Romeu, vou citar já respondi essa. Faz grupo de inscritos. Seria... Seria massa. Grupo de inscritos? Como assim grupo de inscritos? No WhatsApp? Vida real seria pudim. Pior que eu não tenho WhatsApp, galera. Estou sem WhatsApp. Quebrou a tela do meu celular e fica tenso, né? Estou esperando a tela preta sair aqui, galera. Romeu é pudimzão. Fael é um pudimzão negativo. Morre até para o ratão. Ô, louco. Salve, canal do Gustavo. Beleza, amigão? Tudo beleza? Cara, que load eterno. No céu tem pão? Então, daqui a pouco vou perguntar se no céu tem pantom. Ô, louco. Rouba carros fortes. Forte. Não vim para humilhar. Só vim para zoar. Agora todo mundo dá like para ajudar. Que isso, hein? Ó, o cara. Ó, o cara. É a sensação. É, o cara. É a sensação. Caramba, esse load não acaba, não? Tá para vocês load também? Tá, tá também. Esse load GTA, cara. Roubar carros fortes. João Henrique. Cara, a gente acabou de roubar um carro forte, né? Pimba só fala isso. Pimba, só falo isso. Oi, fala Thiago Henrique. Tudo bem? Cara, que demora. Tem ou não? Joga Força 3. Força 3 é massa, né, cara? Eu sempre gostei de Força. Sempre gostei. Força é um jogaço. Muito show o jogo. E eu gosto de carro, então, para mim, é show. Olha a sensação quando ela... Tá, enfim. Tô com essa música na minha cabeça, cara. Agora acabou o load. Trata uma vada aí, mano. Tá não. Pior que não tá não, cara. GTA é literalmente isso. Foi mal da ouvir. Ah, GTA nem é bugado, cara. GTA não é bugado, é cômico, né? Esse load é eterno aí, cara. Pior que se eu sair... Se eu sair fica tudo bem, Fairo? O golpe continua? O quê? Se eu sair desse load é eterno aí? Não, acho que não. Ixi, cara. Ah, aqui saiu. Aí, deu certo. Fui eu e Rafael. Aí fiquei Fairo ainda ter desconectado. Por isso que ele conseguiu sair antes. É... Vamo mandar aqui o... O próximo golpe. Cadê? É... Vamo... 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 Vamo intercalar isso daí com Pequenos e Furiosos. Bora. Bora, Fairo. Bora, Rafael. Também. Ok. Pequenos e Furiosos. Pequenos e Furiosos. Let it go. Let it go. O Fairo nunca vai ser princesa. Ainda bem. Mas Fairo é a rainha, galera. A Fairo é a rainha do Black. E o Black é a rainha dele. Eita, entrou na sessão. Ah, não. Entrou na sessão cheia. Sai! 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 Fairo, chama a gente aí pro meu serviço, Fairo. Fairo, chama a gente pro seu pra isso aí. Tira. Ô, meu. Manda salve. Salve a NoGames. Tamo junto. Meu carro predileto é Bugatti. Meu carro predileto é uma Lamborghini preta, cara. Pegar uma Lamborghini preta aí, top. Pô. Fairo já tinha aí, velho. Latinha latindo aqui, a belinha latindo aqui pra gente aqui, galera. Que absurdo. É... Tá aqui na live com a gente. Fairo, manda um convite aí, Fairo, do Pequenos Furiosos aí pra gente. Ah, Romeu, você conhece o BRKidu? Cara, conhece... Conhecer ele eu conheço não, pessoalmente não, mas eu sou inscrito no canal dele, acho muito massa, cara. Muito gente boa, muito educado, simpático. Ele tá aí, né? Canta Rap Lorde. Pô, chapa. Meu carro predileto. Tá, Jali. Esse note só acaba quando começar o jeito de assistir. A noite é assim. Depois de amanhã é salve, graças a Deus. Tô cansado de fazer prova. Cara, comenta aí quem não aguenta mais essa semana que ia chegar logo na sexta ou sábado, cara. Tá cansativo essa semana. Esse note só... Ahn... Romeu, você conhece o BRKidu Jali? Romeu, expulsa o último. Ele tá com 1111. Ai, já meia aí. Galera, porque esse último, o que acontece? Eu vou esperar aqui, tô esperando a mensagem aqui. Esse último, o problema dele é que ele tá crescendo, entendeu? É chato. Eu vou ficar de olho. Eu vou ficar de olho pra os caras... Quando um cara perder, assim, o cara tá parando de jogar, eu removo ele, beleza? Mas o cara que tá jogando eu acho chato. Romeu, será Clash of Clans? Não. Ainda não, mas vou jogar a Pimba. Vou jogar. Deixa eu chamar aqui o... Nosso amigo Gav. Calma, deixa eu tirar dessa rádio, convidar meus amigos aqui. Amigos... Gav entra em todas, né, cara? Gav entra em todas. Essa live até que horas? A... A... A princípio até... Até 11 horas, galera. Até 11 horas. Ahn... Romeu... Calma aí. É... Seria legal voltar a jogar com o Zentorno ou o X80. Seria legal voltar a jogar com o Zentorno ou o X80. Eu já tive os dois. O Zentorno eu ainda tenho. O X80 eu vendi pra comprar o Nero personalizado. Mas... Eu tô voltando a jogar com o Zentorno, cara. Pra falar a verdade, não tô mais jogando tanto assim de Nero, não. Tô jogando mais Zentorno. Apesar do Nero ficar muito bonito, cara. O Zentorno eu tô jogando bastante com ele também. Ahn... Sem fludar. Romeu, eu sou um nerd. Só com 12 anos. Só tiro nota boa. Ó, aí sim. Parabéns, cara. É... É nesse esquema. Romeu, você não sabe nem eu. Ó os caras. Os caras rimando irineu com o Romeu, cara. Eu gosto de moto. Ahn... Romeu, fala pro Fael que eu mandei um abraço pra ele. Leonardo Vieira. Tá faltando só um, mas vai nós três mesmo. Versuzinho. Já é Romeu. Pedro maluco. Mateus Franco. Romeu, sou aquele moleque que tinha quatro provas hoje. Foi um pudim nelas. Um pudim negativo nelas. Caramba, Mateus. Mas, cara, vai que dá pra tirar na média ou um pouco acima da média. Sei lá. Aí já tá sucesso, né, cara. Pelo menos 10. Nem sempre adota suprema aí que necessário. Joga o jogo de terror pra ver como... Pra ver você escorregar. Cara, então, eu vou jogar o Outlast 2. Eu só não trouxe ainda porque deu treta. Nunca eu cheguei GTA V pra saber meu carro favorito. Eu tô no sétimo ano, cara. Eu fechei o total no terceiro BMS, cara. Ô, louco. Onze e meia? Cara, eu faço um onze e meia, ó. Se a gente atingir dois mil cento e cinquenta, eu faço até onze e meia. E olha o carro que a gente pode ficar mais e meio. É... Por enquanto, tudo tranquilo. Cheguei, jovens. Caramba, o Rinaldo chegou agora, cara. Ô, louco. Ah, meu Deus. Esqueci de acelerar. Ah, não. Esqueci de acelerar, galera. Meu Deus. Calma, vamos pisar. Eu apelicionei uma freadinha. Dá uma freadinha pra ajudar o Romeu. Ah, o Fael vai me matar daqui a pouco. Ah, feriu o Fael. Caramba. Pena que eu sou zoeiro na escola. Conheci a Bibi. Ô, louco. Massa, aí sim. Ah, Romeu, agora meu YouTube é favorito. Porque ele não é estrelinha que nem os outros. Pô, isso teoricamente é até meio ruim, né? Não ser estrelinha. Mas, cara, o fato de ser estrelinha não é que você vai parar de falar com os outros. Acho que só deixa mais difícil, né? Eu acho que eu rodei o Rafael. Eu acho que... Eu acho que você me rodou também, né? Seu ladrão. Ladrão. Quem é do Romeu? Quero falar com o Romeu. Cura, caiu. Quero falar com o Romeu. Ah, fala, caiu também, cara. Nossa, se eu tivesse freado eu teria ganhado. Pena que eu sou zoeiro. Eu tiro um, dois, três. Ô, louco. Eu que só vou na prova ainda passo... Ainda passo. Tirei nove em matemática. Cai e mata acertou na prova. Ô, louco, quem? Ganhei e mata acertou na prova. Tirei nove em matemática. Eu também só cheguei agora. É, Matheus Funk eu já vi já. Toda quinta chegou nessa hora, pô. Pô, mas não perdeu nada, Rinaldo. Porque, cara, foi treta total, cara. As duas lives, foi uma confusão. Ô, meu saco. Ih, Fael, se deu mal, Fael. Fael, acho que ganha da gente, galera. Se deu mal o quê, Romulo? Tá me tirando, rapaz? Ah, agora eu perdi. Pode esperar, Rinaldo. Você vai perder, Fael, você tá maluco? Pô, Fael. Ah, meu Deus. Pô, Fael. O Fael cola... Saúl! O meu não é estrelinha aqui, hein? Quem é estrelinha é o Fael. Ué, o Fael é estrelinha mesmo. O Fael faz nada e o pessoal fala o nome dele, né? Pô, ó o Fael sujão, cara. Ele ferrou com o Rafael, né? O Rafael nem fez o que falar. O Rafael tava morto lá. Tá morto. De bom, o cara não falou nada por educação mesmo. Acho que ele tá xingando internamente o Fael, né? Ai, caramba. Saúl! Meu Deus. Meu Deus, cara. Mas vou dar uma olhada nele. Ondeio do Fael. Ondeio do Fael. Se for legal, eu jogo na próxima. Então, amanhã eu vou fazer uma live dele e pretendo continuar em... Assim, fazer vídeo e também live. Aí, eu vou ferrar o Fael. Se sujão, hein? Se Fael sujão, hein? Fael, o seu sujo? Muito obrigado pelo delogio. Rá, rá, rá. Passei você, Fael. Mas morri, gente. Ele não desfuso, hein? Cala a boca, Fael. Manda salve, Romeu. Salve, TaylonGames. Romeu, quanto vale pi? 3,14. Calma, Romeu. Amelidoso, filho. Ah, Saori. Toma, Fael, seu ladrão. Eu encerrei a sequência de vítima do Fael. Ah, errei! Não! Mas, Romeu. É sempre que o pi vai valer 3,14. Fael, eu estudo direito, cara. Não estudo mais isso, não. Falou, hein, pra você. Não preciso mais disso, não. Chega. Vou nem entrar nesse assunto. Errei com Romeu. Errei com Romeu. Errei com Romeu. Mas nem sempre ele fica 3,14. Ah, aí eu não importa, cara. Eu já saí dessa época, já. Meu negócio é humanas. Que mané exatas. Falou aí pra exatas. Eu também não. Ah, dá uma prendinha aí, Rafael, na moral. Ah, eu ia tentar matar o Rafael, mas não deu. Vai, consegui. Mas o jogo salva. O progresso é o reseta toda vez que joga. Salva. Salva, Reinaldo. Salva. Faripão. Aproximadamente 3,14. Sempre. Mas o jogo salva. Salva, Reinaldo. Salva sim, amigão. Tá. Nem sempre que eu falo amigão pro Reinaldo, a gente vai falar é eterno segundo lugar, né? Verdade, né? Que eu não falei, né? Eterno segundo lugar. Eterno segundo lugar. Fala, Pônico Place. Beleza, amigão? Que loucura, cara. Faz isso não. Isso é feio. Esse negócio aí de se inscreve no meu canal e retribui é feio, cara. Isso aí não dá certo, não. Cadê o Rumiú? Ah, como pode alterar uma constante? Bora lá, bora lá. Cadê o Faial? O Faial é esse aqui, esse safado aqui. Sua não, seu não. É, você sim, Faial. Ah, meu Deus. Ih, eu ferrei com todo mundo, eu acho, hein? Fala... Fala o cara que está logo abaixo de mim no Clash Royale. Depende, não... Ó o Faial ali embaixo! Ó o cara do Faial ali embaixo, Faial. Você viu? Eu não vi. Eu... Eu não tô... Eu acho que eu não tô mais abaixo de você não. Eu acho que eu já te passei já. E não vem com essa não, porque eu tava acima de você há um tempão, cara. Eu acho que tu me ferra, né? Eu... Eu perdi. Eu perdi. Ah, agora tu me ferrou. Eu perdi. Ah, 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 ah. Ó o Faial. Reinaldo, tá no Romeuzito? O Reinaldo é o Romeuzito 2. Hahaha, Reinaldo no segundo lugar sempre. O Faial tá com voz de nóia. Hahaha. Olha esse pau virando. Ei, Faial! Boa, Faial! Me ferra, mas eu te levo junto. Me ferra, mas eu te levo junto, cara. Seu lixo. Seu lixo. É, Faial. Tá achando que é o quê, cara? Tá achando que é o quê? Eu tô sim, Matheus. Meu nick é ney. Cara, nossa, eu perdi essa rodada, galera. Aí, acabando essa, a gente volta pro golpe, galera. Volta, eu não sei se vai dar tempo pro golpe, né? Não sei. Talvez. Fazer uma missão de planejamento, talvez. Ah! Eu ainda quero fazer um negócio contigo na sessão, Romeu. O que você quer fazer, Faial? Vai ser engraçado. Salve, Renilson Gameplay! Beleza, amigão? O que você quer fazer, Faial? O que você quer fazer, Faial? Vai ser muito engraçado, cara. Galera, a gente no resto, no resto da live, a gente faz uma zoação aí no serve, beleza? Vamos lá. Ih, já vai dar umas de hora, filho. É, falta 18 minutos pra live acabar. Vamos lá. Pisando aqui. Bora! Acelera! 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 Vai, Romeu! Vai, Romeu! Pô, olha o Rafael, cara. Que trap! O cara chegou lá com um chute de unicórnio ali. É, você estou... Que isso! Que loucura! Ah, explodi, meu! Estão bacalhando aí. Estão bacalhando. Mas boa, boa, faz isso, só que não Faial, né? Não em mim. Olha o Romeu aproveitando aqui da situação. Calzone, pão de batata, tô na sua frente. Sim, tô em 14, você tá em 15, sem lendária ainda. Mas lendária não é um fator determinante. Lendária não é um fator determinante. Se lendária fizesse... Pô, agora a foto tem... O Jefferson tem 4 lendárias pelo que eu vi no deck dele. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Exatamente! Oh, meu Deus, galera! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Larararara! Lararara! Tam, tam! Oh, meu Deus! Larararara! Larararara! Oh, meu Deus! Vamo lá, vamo lá! Tá na gola! Já jogou Pokémon GO? Já, cara! Eu era aqueles malucos que tava 3 horas da manhã no lugar mais perigoso que você pode imaginar a cação do... Zumbat! Zumbat ou PJ! Eu era aqui esse tipo de cara! Nossa senhora, hein! Mas Pokémon... Ih, o Rafael caiu? É, ele caiu. Ele tava lagando muito. Ah, que roubo! Que roubo! Oh, meu Deus! Eu só quero um mago de gelo pra ser feliz! Aquele mago de gelo é apelo, né? Acho que ia acelerar! Ah, haha! Se deu mal, o Rafael! Calma que vou te esperar um pouquinho! É, vim com essa bomba aí! Hahaha! Mas não explodiu! Não! Espere aí, Fael! Eu te esperei! Fiquei parado ali, Fael! Só que você morreu! Ahn... Tailor! Leia o Nightbot, amigão! Ahn... Derrumeu o Brasil! Oh, louco! Derrumeu o Brasil! Cheguei! Fala, Android One! Beleza, amigão! Vamo lá! Acelera! Vamo! 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 Fael! Eu sabia que era trap! Depois do Brasil! Ahn... Romeu! Volta a jogar Pokémon Go! Vamo! Vamos todos voltar! Pô, Pokémon Go! Eu lembro que eu gostava bastante! Pô, eu achei que ficou... Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Matou. Foi que eu achei que ficou repetitivo a partir de um momento. Romeu, você sabe por que tem câmbio elástica no Polo Norte? Eu não sei. Não faço ideia. Por quê? É pro osso polar mais alto. Falou, Rafael. Que safadão, galera. Vocês viram isso? Ah, não é possível, cara. Caraca, internet. Tá foda. Vamos lá, vamos lá, galera. Vamos empatar esse jogo. Aê, 2 barra 6, show. Eu usava bots no Pokémon GO. Ô, louco. Eu só usei numa conta alternativa quando não tinha lançado ainda, porque eu tava muito curioso pra ver como era o jogo, entendeu? Aí eu não tava aguentando não, mas pra jogar eu não tava usando não. Ah, Rafael! Socorro, Rafael! Fábio, espera aí, Fábio. Fábio, eu sou sujo. Fábio, sujão, galera. Eu era mais pudim do meu condomínio. Deram os retorno. Eu gosto mais do... O meu vai ficar aí. Será que eu consigo subir de volta? Será que dá pra subir de volta? Será que dá pra subir de volta, Fábio? Ih, Fábio, acho que dá pra subir de volta. Calma aí, volta aqui, volta aqui. Será que eu consigo subir de volta na pista? Será que dá pra subir de volta? Calma aí, deixa eu ver. Ih, dá não. Dá não. Eu era... Tá, banda salve, Romeu. Eu aqui de novo. Salve, Wesley. Beleza, amigão? Pimba. Romeu, na partida, Romeu na jogada. Agora todo mundo dá like nessa parada. Que isso, hein, cara? Esqueci de dar a largada. Ah, isso não é justo não, Fábio. Pô, Fábio, eu sou sujão. Ó a música aqui. Calma. Aê, Fábio. Toma, Fábio. Romeu, cheguei tarde da live. Fala, NSB. Cara, chegou quase no final da live. Rafael. Ah, meu Deus. Eu sempre esqueço de largar, cara. Ah, mentira isso. Isso só pode ser brincadeira, né, cara? Só pode ser brincadeira isso, né? Meu Deus, cara. Meu Deus. Coloca meu Deus nisso, hein? Coloca meu Deus nisso. Vai, acelera. 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 Vamos lá, Romeu. Vai, Romeu. Caramba, Rafael. Meu Deus. Ah, não. Eu ia tentar deniblar o míssil, mas não deu, galera. O Fábio é um ladrão no jogo. Foi um ladrão. Foi um ladrão. Perdi, galera. Perdi. Vamos fazer uma zoeira agora. Vamos fazer uma zoeira. Caso tacar caos. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Saori. Caramba. Mas vamos lá. Que isso. Olha o Fael, cara. Olha o Fael aí da trap. O Fael, o sujão, galera. O Fael, alguém já viu alguém mais sujo que o Fael. Diga pra mim. Vamos lá. Oh, meu Deus. Vamos pro modo livre. Pior aqui, até chegar no modo livre, já acabou a live, né? Ah, eu queria fazer essa zoeira contigo. Vai, vamos no modo livre. Aperta a bola de X, Romeu. Só apertar a bola de X. Vai, meu filho. Vai no modo livre. Vamos lá. Oh, meu amor. Meu Deus. Que loucura, cara. Olha os cara. Olha os cara. Ah, eu já cheguei aqui no modo livre, Romeu. Você já chegou? Sério? Aham. Por que eu fico na nuvem, então? Matheus Franco mandou o coração pro Fael. Olha aí. Aí, Fael. Manda o coração pro Matheus Franco novamente. Também mandei. Olha, mandou. Minha internet, tipo, é rápida pra carregar. Mas pra cair, ela é cara que eu... O Cascão. Ele nunca tomou banho. Deve ser mais sujo que o Fael. Caramba. Quando você gritava o Saori, eu achava que você gritava Sorry. Nossa, não, não. Pelo amor de Deus. Sorry. Não. Nossa. Terrível isso. Prefiro meu Saori. Caramba. Cara, pior que ninguém deve entender esse Saori. E a Cavaluzo Diaco é um desenho mais, assim, mais pessoal de 21, 25, 27. Eu já vi. Não é pro pessoal que tem 10 anos. Eu já vi o primeiro episódio. Meu, tamo junto, Romeu. É da hora. Agora eu vou dormir porque tá na hora. Caramba. Vai lá, Pinho. Vai lá, tranquilo, cara. Ah, cara. A cabeça do dia é massa. Vamos sair aqui do carro. Sai do Romeu Race aqui. Vamos pegar aqui esse caminhão aqui que eu tenho que entregar uns encomendos aqui pro Fael, que é um inútil. Nossa. Uau. Eu vou matar a sessão, Romeu. Aí eu vou te fazer. Aí a gente vai assaltar uma lojinha. Fael, você quer deixar isso pra fazer na próxima live, não, Fael? Que tá todo mundo já cansado, já. Vamos fazer isso na próxima live, então, galera. O mistério, quem quiser, descubra amanhã. O mistério de Fael aí. A gente não sabe o que vai ser. Mas eu vou terminar a live por aqui, galera. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado aí pela participação. Boa noite a todos. A noite a todo mundo que tem aula, trabalha, enfim. Vamos lá, galera. Falou. Adeus. Tchau. Tchau.